Mais de mil instituições da Administração Pública Federal fazem a chamada coleta solidária, o que incentiva a inclusão social de catadores de materiais recicláveis. Exemplos não faltam. A Eletronorte do Sistema Eletrobras, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, doa por mês cerca de duas toneladas e meia de papel, papilão e todo o lixo produzido para uma cooperativa do Distrito Federal. Essa atitude vem mudando o comportamento dos funcionários no sentido de preservar o meio ambiente. Os empregados são mais conscientes que eles têm que descartar o material corretamente, que eles têm que usar o material corretamente e que também é um benefício que nós estamos dando para a população. Além do papel, a empresa também dá um destino correto a lâmpadas, pilhas e baterias usadas. E ainda contribui para incentivar a arte entre os prestadores de serviços da limpeza, que transformam o jornal em arte. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com a arte e aqui tudo se aproveita. Caiu na nossa mão, vira arte. A outra parte coletada é trazida para a cooperativa Recicla Brasília, para gerar emprego e renda. Esta cooperativa processa por mês cerca de 115 toneladas de material, que vem de cinco órgãos públicos, mais da coleta seletiva das residências. O material é recolhido nos órgãos. A gente traz aqui com cominhão, que o governo federal doou para nós. E ajunta todos esses catadores, essas 37 famílias, catadores aqui, e separa, faz toda a separação do papel, o papelão, o plástico. E aí a empresa vem e recolhe esse material e leva para lá. E a renda que a gente pega lá, o dinheiro, a gente traz para cá e distribui entre os catadores. No início do mês, o governo retomou os trabalhos do comitê interministerial, que estimula a coleta seletiva para atender os indicadores de sustentabilidade e, com isso, melhorar o desempenho social e ambiental. Nós temos que estar sempre atentos às mudanças, às novas realidades, aquilo que exige uma melhor eficiência da administração pública. E, por isso, a gente tem as comissões que funcionam, que têm reuniões permanentes e que estão sempre antenadas a essas novidades, a essas novas formas de descarte de resíduos da administração pública. E isso faz com que o programa se mantenha vivo e se alimente, se retroalimente de informações para que ele seja efetivamente implementado.